Oi, Teraxai! Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia! Você esqueceu? E precisa? Não tem aqui? Então vai lá, pega ela em casa. Mamãe não consegue correr, meu amor. Vai lá, vai. Pode andar. Vai lá, deixa aqui. Tá um dia lindo. Quando ontem de noite choveu e a gente pra varia tá atrasado aqui pra ir junto com o grupinho. Hoje é uma segunda-feira e começamos tudo de novo. Caetou! Boa dia! Boa dia! Fala pra onde você tá indo. Tá animada? Já me casou o bebê. Sim! Tá atrasado? Tá nada! Sim! Se cuida, tá bom? Sexta-feira eu vou te buscar, então. Tá certo que esse dia é 49? Eu acho que sim. Tá bom? Tchau! Tchau, amor. Bom passeio! Olá, Tubi Tubi! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu já perdi o costume de gravar vlogs com você. Não tô conseguindo ter só esse foco. Não sei, gente. Acho que é de fase, né? É de fase. E hoje é uma quinta-feira. Vim fazer compras. O Rio foi de passeio, né? Ele foi na quarta-feira. E ele vai pra Disney, ele vai lá pra Tóquio, vai passear. E sexta-feira eu vou buscar ele, né? E durante a semana, assim, eu tô tentando comprar, tipo, só realmente o necessário. Tipo, acabou, compra. Não tô comprando, tipo, pra semana toda. Porque parece que depois eu fico sem ideia de o que cozinhar, né? Pelo menos eu compro as coisas certas. Não deixo estragar também, né? E agora, como o Rio também não tá em casa, então não preciso fazer tanto. Porque ele come bastante, gente. Ele é magrinho, mas ele come bastante, né? Gente, vocês viram meu cabelo? Nem falei, né? No vídeo. Olha meu cabelo. Ele já desbotou, gente. Olha. Tem uma parte marrom, tem uma parte mais loira. Né? Mas é isso, gente. Eu tenho vários assuntos que eu queria conversar. Mas agora já são nove e quatro. E eu preciso fazer compras rapidinho. E se eu chegar em casa, tá? Rápido. Eu mostro as minhas comprinhas. Do mercado, tá? Eu vim aqui no Mercado Feuna, que fica aqui pertinho da minha casa. Então é isso, gente. Cheguei em casa. Já são nove e trinta e sete. Daqui a pouquinho preciso ir trabalhar. Fala oi, papai. Oi. O marido também tá em casa. Comprei pãozinho de chocolate, pãozinho de salada por casa. Comprei de plástico, né? Comprei nuggets pra amanhã. Porque amanhã eu vou ter compromisso. Então não vai dar tempo de eu fazer comida. Então comprei de nada. Peguei brócolis congelados, pepino. Aqui, comprei salmão. Pra hoje à noite. A gente vai comer salmão hoje à noite. Comprei alface. Comprei batata. Leite. As passarem gritando. Oi. Comprei esse leite com morango. Ele é bem doce. Esse daqui é do Rio. O Rio que gosta. Ele vai voltar amanhã. Já deixei comprar pra ele. Comprei alho. Ah, comprei também macarrão congelado. Porque não sei se sábado a gente vai sair. Daí sábado, se caso a gente sair de manhã, já volta, já tem, assim, né? Pra comer na hora, se não der tempo, né? E esse macarrão congelado aqui, esse daqui é um molho branco com o de frutos do mar. Eu bem gostei disso aqui. E esse daqui é arvidinho. Muito bom. Ele custa R$170. E parece macarrão do restaurante. Um bonzinho. Até melhor, eu acho. Sapa de milha. As crianças adoram. Eles tomam no café da manhã. Comprei creme de leite pra fazer estrogonofe amanhã. É amanhã que eu vou fazer? Não. Não sei. Mas vou fazer estrogonofe. Se der tempo de fazer estrogonofe no sábado, é fácil. Se não, a gente come macarrão. Aí, peguei bolachinha. Comprei essa bolachinha com chocolate branco. Esse daqui eu comprei pra levar no meu trabalho. Bolachinha com... Comprei o barulho. Comprei. Bolachinha com caramelo. Recheio de caramelo. Aí, tem mais aqui. Iogurte. Bem surtido. Morango. Aloe. E blueberry. Ah, não gosto. Comprei ovo. Não tinha do branquinho. Só tinha desse aqui. Eu não sei. Eu acho que o ovo, o marrom, eu acho que ele tem um cheiro mais forte. Comprei banana. Vou comer agora. Tô com fome. Comprei peito de frango pra fazer estrogonofe. Comprei mohage pra eu comer. Tô na dieta. Tô tentando evitar de comer arroz da noite. Comprei mais batata. Mais leite. E suco de laranja. Aí, comprei três caixas de água, gente. Tudo isso, minha comprinha deu sete mil ienes. Que dá pra três refeições à noite. Só pra noite, né? Porque o almoço, a criança comia na escola, eu também comia na escola. O marido comia no trabalho. E... No próximo dia, o papai comeu o que sobra da janta também. Então, é isso, gente. Agora eu vou me arrumar. Preciso ir trabalhar. Vou guardar todas as comprinhas. E me preparar pra mais um dia. Já são dez horas da noite, gente. Últimamente, eu tô chegando com tanto sono. Eu acho que é o calor. Que do nada, vem o calor assim, pá! Calorzão. E... Dá um sono, gente. Fiz a janta, fiz o peixe, que eu falei. Fiz o salmão. Fiz uma sopinha. E agora o Diego já tá dormindo. Acabou dormindo lá no sofá. A Mica também já tá dormindo. Eu queria arrumar a casa, gente. De dar uma limpada. Porque amanhã é sexta-feira. Né? E amanhã eu vou ter compromisso logo cedo. E... Gente, olha aqui. Tá uma bagunça essa entrada aqui. Vou arrumar a primeira entrada. Depois a sala. A cozinha. E assim por diante. Então, bora! Finalmente terminei as coisas que tinha que fazer em casa. As roupas estão espindurando agora no segundo andar, gente. Porque embaixo ficava bem feio. E... Estamos assim. Eu preciso fazer um tour pela casa, porque o marido reformou o banheiro daqui de cima, o banheiro de baixo. Né? Ele reformou os quartos aqui também. Não sei se eu cheguei a mostrar no vídeo. Olha o Dinho acordando. Tá bem tarde, gente. Eu já vou me despedindo por aqui, então. Tá bom? Me deixem sugestões de vídeos aqui, tá? Quem gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal. Um super beijo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Oi! Tá, fala. Oi, tudo bem, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mostrar muitas coisas que o Rio comprou. O Rio foi na Disney, ele comprou muitas coisas e ele foi no... Como que ele falou? Como que era mesmo? Foi no... Em Tóquio, né? Em Tóquio. Ele foi comer as coisas de Chugoku. Da China, né? É. Ele foi no barco e ele comeu... Ele tomou café. Depois, ele... Um doido de barco também, né? Um doido de barco também? Um doido de barco também? Um doido de barco também? Aqui. Tá, mostra aqui, tá? Como deixar... Primeiro, olha aqui. Quando tu comendo, né? O que é isso aí? Tem um prato. Aqui é um... Lapiseira. Um lapiseira. Do... Do... Mickey, Minnie. E você coloca assim, ó. Pari-doli. No, 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 no. Pari-doli. Iri-dari. Não sabe, né? Aí também tem. Eu tô meando assim. É daquita, eu não sei. Vamos abrir, então. Mostra aqui a latinha, Mika. E esse aqui também. Vamos abrir pra experimentar. E olha aqui, tem mais um desse. É, mais um desse daí, né? É, a gente abriu. Tá. Vamos ver aqui. O que tem? Vamos abrir um pouquinho. Vai cair. Bora ver. Deixa aqui, ó. Deixa na mesa. Sim, sim. Olha. A gente tá muito na frente, não me lembra. Olha. A gente com a mesa aqui, ó. É esse. E a bagunça atrás? Mentira. Aqui, ó. Bolachinha. Bolachinha. Ai, que bonitinho. Oxi. Aqui. Ah, não. É assim. Parece que já ia faltando. Não, só esse aqui, só. Abre esse aqui, da latinha. Mika aqui comi da latinha. Olha, da latinha. Ah, minha. Tira, tira. Nossa, esse de chocolate. Olha esse só. De chocolate. Tem de chocolate. E de... Tem bolachinha, né? Essa aqui é bolachinha de morango. Olha o nome de chocolate. Chama. Chama. Eu71A. Não. Pode pegar o mesmo aqui, change. Vou botar mais só, ó. Outra aqui, change. É bolinha, né? Esquece. Vai abrir. Olha, pai. Oi, там. Vamos abrir esse aqui. Vou botar um aqui. O que vai vir? Eu achei que fosse um Mickey. É uma bolinha. É um ovo. Euüyimiento. Mas que bonitinha O que é? O que é? Não, tá com leite Vai, filha, sementa É comendo qual? É aqui do chocolate Ah, olha o som Assim Come Eu tinha que ter morido na metade, filho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho É o Mickey Que fofo Olha esse aqui Esse aqui é branco e preto Tá, mostra aí o seu Que fofinho Que fofinho, né? Eu também quero comer seu pão É um pãozinho É um pãozinho É torradinha É torrada E o Mickey Você tirou o Mickey Obrigada, Dario, pela lembrancinha Tá muito gostoso De nada, eu também gosto